Um morto andando. Conhecerá a ferroada do Inverno. Encontrou sua morte. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Conhecerá a ferroada do Inverno. Finish him! Come on! Kung Lao wins! Zip! Zip! Jax! Melinor See that? Let's go! O plano terreno deveria ter me ajudado! Por que exatamente? Aqueles que não estão comigo estão contra mim! Round 1, fight! O plano terreno deveria ter me ajudado! O plano terreno deveria ter me ajudado! O plano terreno deveria ter me ajudado! Round 2, fight! O plano terreno deveria ter me ajudado! O plano terreno deveria ter me ajudado! O plano terreno deveria ter me ajudado! Apenas ela! Apenas ela deveria ter me ajudado! Qualquer Base O plano terreno deveria ter me ajudado! O plano terreno deveria ter me ajudado! Takeda. Com licença, general. Por que está me incomodando? Só vai levar um momento. A mão é mais rápida que eu vou. A mão é mais rápida que eu vou. Não sabe quando parar, não é? Round 2. Fight. Isso é uma pena. Ainda tem alguma linha. Ainda tem alguma linha. Aposentadoria o escambau. Sonia wins. Sonia wins. Sonia wins. Ainda tem alguma linha. Não tem alguma linha. Ainda tem alguma linha. Mestre. Ainda tem alguma linha. Mestre. Cassie Cage Quero um conselho. Beleza, mas você nunca escuta. Quero dizer, deixa pra lá. Quero dizer, deixa pra lá. Quero dizer, deixa pra lá. Quero dizer, quer dizer, fica bonita. Isso só vai ficar pior. Finish her! Kenshi wins. KITADA! Jacky Briggs. Oh, it's on. Hora da diversão. Isso é um jogo pra você? Eu chamo de chutar a princesa. Round 1, fight! Tchau! 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 Você não é nada além de um ladrão. Ao menos eu tenho uma família. Não me provoque. Não me provoque. Round 2. Fight! 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 Round 3. Fight! . 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 Finish him! . . . . . . . Scorpion wins! . 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 Vou enviá-lo ao inferno, Lin Kuei. Round 1. Fight! Come here! Come here! Get on! Round 2. Fight! Come here! Come here! Finish him! Sub-Zero wins! Millenar! Tchau, tchau. Doce irmãzinha. Meu sangue compôs você. Isso é tudo. Talvez queira me dar algo a mais. Round 1. Fight! Tchau, tchau. Que delícia. Round 2. Fight. Como se atreve? Que gostoso. Melina wins. Takeda. Kenshi. Pare, pai. Ainda bem que sua mãe não está vendo isso. Não fale da minha mãe. Round 1. Fight. Não fale da minha mãe. Não fale da minha mãe. Não fale da minha mãe. Takeda ganha! Takeda ganha! Takeda ganha! FIGHT! Takeda ganha! 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 Jacky Briggs Jax Não quero te machucar, pai Não estou preocupado com você É, a mamãe mataria nós dois se soubesse Round 1, fight Jax 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 Outro dia, outra surra. 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 Apenas o政治. Apenas o negócio bem. Kano! Hahahaha! Quan Chi! Hora de sofrer, carequinha O verme me traiu? Ele teve uma oferta melhor Round 1, fight! Sua resistência Sua resistência Sua resistência Round 2, fight! Sua resistência Sua resistência Sua resistência Sua resistência Nata pessoal Kano Jovem Wins Johnny Cage Raiden Jovem Wins Você me seguiu. Você precisa de mim aqui. Alguém já concordou com essa sua frase? Round 1 Fight! Jovem Wins 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aaron Black Devorah Tchau, tchau. Você derrubou um chefe de estado? Sim, o derrubamos. Quem garante que não farão isso de novo? Round 1, fight! Tchau, tchau. Round 2, fight! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Liu Kang Ermac Reptile Eu não temo seu poder Então você é um dono Vamos começar Round 1 Fight Um Vamos lá! Round 2, fight! Finish him! Ehrmack wins! Kodokan! Ehrmack! 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 Achei que fôssemos aliados, Ehrmack! Pasamos de pôr, Imperador! Agora você vai morrer! Round 1, fight! Ehrmack! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?